Hello, Keating God One! Oi, meus aluninhos do Jardim 2, tudo bem com vocês? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na câmera, que eu esbarrei na hora que eu dei o play. Vamos lá, vamos começar nosso vídeo de hoje, tá? Que nós estamos aí no novo livro. Vamos começar aqui. Vamos para o mapa da aula primeiro. Keating God One, eu agradeço aos papais, às mamães, né? Fathers, mothers e families, que sempre me ajudam na nossa aula aí. Vamos começar com a nossa aula. Vou mostrar o mapinha da aula de hoje. Do Jardim 1, bem simples, tá bom? Vou mudar só um pouquinho aqui, só a ordem das atividades, mas a explicação, aqui o teacher explica um de cada vez português e só fala na hora, em inglês, só na hora que é para o repetition. Vamos lá. Vamos falar nosso vocabulário. Body Party Time, que é o nosso Vocabulary Time, que é o nosso primeiro vídeo, que é um outro vídeo separado que eu vou postar lá no grupo, falando do vocabulário todo dessa unidade, tá? Para os alunos aprenderem e depois em cada aula eles vão vendo, cada um em específico, bem devagarinho, tá bom? Eles aprenderam. Eu sei que nem o papai nem a mamãe vão estar sabendo no primeiro dia de aula, mas até a última aula a gente vai estar sabendo falar todas, tanto os papais como os alunos, ok? Vamos lá. O segundo é as activities do dia, né? A data, né? Dia 7 de nove de 2020, page one. Só é uma página só, ok? E o book, módulo 6, classes 1 e 2. São uma paginazinha de cada também. Vamos lá. Esse aqui é um vídeo, esse aqui é outro e esse aqui é esse vídeo. O Body Parts, né? Que é o exercício, vai ser esse daí, do activity, que é um outro vídeo que eu vou explicar como é que se faz. E agora vamos para a nossa aulinha do livro. Começou aqui, né? Body Parts. Vamos, lembra lá que o Tietchan ensinou? Head, shoulders, knees, toes. Que é os pezinhos, ok? Mudou o dedo de pé. Vamos lá. Aí cada um, vamos lá, vamos repetir com o teacher. Head, shoulders, knees, toes. Isso. Vamos lá. Head, shoulders, knees, toes. Isso aí. Ok. E agora, que é o listening dance, que é um vídeo que o Tietchan vai postar com a musiquinha dessa ala. E eu vou postar outro vídeo do Tietchan fazendo. Também. Eu vou dançar a musiquinha do Head, Shoulder, Knees and toes também. E eu espero que vocês, papais, fêmeas, façam um vídeo do aluno fazendo. Pois eu quero ver. E papai e mamãe também podem participar. Ou quem da família ajuda o nosso aluninho, tá bom? E agora, Fade and Circle, eu vou... Aqui, vocês estão vendo aqui? Aqui, nossa... Tem uma legenda aqui embaixo. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vou pedir para... Aqui está pedindo para achar e circular. Mas eu vou pedir para vocês ligarem cada um ao seu. Ok? Head, shoulders, knees and toes. E aqui, eles estão apontando também essa parte do corpo. Então, vocês vão fazer o... Vão ligar. Tá bom? Próxima aula, que é o Class 2. Ok? Vamos fazer agora. Vamos aprender a parte do rosto, que a gente também viu no vídeo. Vamos lá. Licensei. Tenho... Eyes... Mouth... Mouth... Nose... Vamos lá. De novo. Eyes... Mouth... Nose... Ok? A musiquinha de novo. Head and shoulder, knees and toes. Eu quero um vídeo desse por semana, que é a mesma musiquinha, se eu não me engano, toda semana. Pick and glue. Vamos lá naquelas págininhas lá do final do livro. Ela vai estar no alto escrito isso daqui, ó. Um 6 bem grande, mas Class 2. Vai estar tudo junto no mesmo lugar. 6, Class 2, desse lado ou desse. Ok? Aí vão estar essas partes aqui, ó. Olho, nariz, boca e... Olho, orelha, nariz, boca e nariz. Vocês vão lá achar, destacar tanto do menino como da menina e dar para o nosso aluno fazer o glue aqui, né? Botar os adesivos aqui. Ok? Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Finish for today. Deixa eu voltar aqui. Olha o quadro aqui, ó, do Body Parts. Ok? Finish for today, ok? Os papais eu peço para vocês passarem lá na escola e pegarem as nossas atividades da semana. Tá bom? See you next class. Bye bye. Eu te amo a vocês. Tá morrendo de saudade. I love. Kisses and hugs. Bye bye.